ó pra você ver, tá cheio de colarzinho de pérola aí, cheio de bolsa e tudo, tá bem bonitinho, ó e não tem ninguém, só tem a câmera olhando, olha cada bolsa linda, cara, olha essa daqui que bonita, ó aquela ali também, olha o colarzinho de pérola, 10 mil dá 10 reais, esse conjunto, mais aqui também quer dizer que, é um pelo outro, 200 reais, super, não é ideia do seu beijadeiro, fiz no ruim de coisa falsa, muito linda essa loja, uma loja só de roupa chique